A massa de ar quente que atua no estado garante mais um dia de sol e muito calor nesta quarta-feira. E à tarde as máximas devem superar os 30 graus na maioria das regiões. Céu claro na Grande Porto Alegre. Pela manhã faz 18 graus na capital. No litoral sul poucas nuvens. A máxima não passa dos 26 em Rio Grande. Em Erestim, no norte, tempo bom. Mínima de 16 graus. E na região central e também na fronteira oeste, o dia vai ser ensolarado. Os termômetros marcam 31 graus em Cachoeira do Sul e 33 graus em São Paulo.